Que prazer tá caminhando? Que prazer tá caminhando? Nós mais, vamos gravar Ai, moreninha trigueira Aonde que mora você? Eu moro lá em greveira Moreninha trigueira Vem pertinho de você Eu moro lá em greveira Moreninha trigueira Vem pertinho de você Vem pertinho de você Vem pertinho de você Eu moro lá em greveira Eu moro lá em greveira Vem pertinho de você 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 Buscar que é muito fácil Obrigado, meu irmão Valeu, Céls Obrigado Obrigado Obrigado, Rogério Deus que vomita todos vocês Deus tá aqui noite E se Deus tá aqui noite Quem entrou pra nós? Você tem Valeu, galera Parabéns, velho Parabéns